Durante discussão do projeto que prevê a concessão de feiras e mercados, bate-boa carregado a ironias e ofensas na Câmara Municipal de Manaus. Campanha de vacinação contra o sarampo, a meta é imunizar mais de 190 mil crianças na capital. Em Manaus, mais de 160 mil trabalhadores atuam na informalidade. E ainda, banana ecológica, descoberta de pesquisadores da Embrapa, começa a chegar ao mercado consumidor. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto. O Banho de Cidade começa agora. Boa tarde. Hoje o clima esquentou na Câmara Municipal de Manaus. Centenas de feirantes participaram da audiência pública que discutiu a concessão das feiras e mercados da capital. Mas ao invés de discutir propostas para o projeto, a plenária foi transformada em um verdadeiro ringue, onde vereadores da situação trocavam ofensas com o da oposição. A polêmica em torno da concessão das feiras e mercados de Manaus deixou o clima tenso nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Antes mesmo da audiência pública, os próprios vereadores bateram boca pela desorganização no plenário. Dá cinco minutos e é melhor o secretário ir embora, senhor presidente. Porque temos que discutir todo o problema e o dia a pouco, se for necessário. O presidente do Implurbe, Manuel Ribeiro, diz que as notícias em torno do polêmico assunto são exageradas e até mentirosas. Nós, Prefeitura, já estamos cansados, cansados de sermos prejudicados quando queremos proteger os pobres e os oprimidos. Ocorreu com o cameloto quando a Manaus foi virulmente traído. O presidente do Sindicato dos Feirantes rebateu. Porque isso aqui só um empresário pode ganhar e vir administrar todas as feiras de Manaus. Tem que resolver o problema das feiras? Temos. O maior interessado somos nós, mas nós queremos participar. Retira esse projeto da pauta. Vamos sentar hoje mesmo. Nós saímos daqui para o Implurbe, se for preciso. Centenas de feirantes acompanharam o discurso dos vereadores e do representante do Implurbe. A grande concentração de trabalhadores que foram à Câmara representou o vazio nas feiras da cidade. Em algumas, os boxes sequer foram abertos. Então a gente tem que procurar o nosso direito, a gente tem que procurar se unir. O projeto que abre concessão para empresas administrarem as feiras e mercados é alvo de crítica desde que foi anunciado pelo governo municipal. Um dos pontos fortes dos questionamentos dos trabalhadores é a incerteza sobre o destino dos feirantes, já que muitos acreditam que ficarão sem espaço para atuar. Tem 20 anos já de feira, então depende desse trabalho todo, todo dia, entendeu? A concessão apresentada por eles é uma privatização disfarçada, porque esses espaços serão passados para a iniciativa privada por 30 anos, podendo ser prorrogado por mais de 30 anos. Não vejo problema algum se os feirantes tiverem a concessão da coordenação do seu próprio ambiente de trabalho. Os vereadores têm 10 dias para avaliarem em caráter de urgência o projeto. Se aprovado, o processo de concessão acontece em 60 dias. E durante toda essa confusão, o prefeito Amazonino Mendes mandou uma nota para a Câmara Municipal informando que caso o projeto seja aprovado, a prioridade de administração e concessão das feiras e mercados será dos feirantes. Mas o que os vereadores precisam lembrar sempre é que estão ali para representar os interesses do povo. O que precisa ser realmente esclarecido de forma racional e não em bate-boca é como essa concessão vai funcionar. As experiências que a capital já vivenciou não foram nada positivas. Há exemplo do Porto de Manaus, que cobra caro pelo serviço de atracação, mesmo sem investir na manutenção da área. Ou mesmo o abastecimento de água, cuja empresa também trabalha na forma de concessão. O que vai ser diferente desta vez, hein? Banana ecológica. Uma variedade da fruta descoberta por pesquisadores da Embrapa na Amazônia, começa a chegar ao mercado consumidor e já desperta o interesse de produtores rurais no país pela alta produtividade. Seu Francisco planta banana há 30 anos. Em 98, ele perdeu todo o plantio por causa da cigatoca negra, a praga que dizimou os bananais em grande parte do Brasil. Hoje, ele é um dos agricultores que apostam na banana conquista, descoberta na Amazônia por pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Durante uma década, a equipe da Embrapa multiplicou mudas em laboratório, até chegar à planta ideal. A técnica utilizada não está relacionada a transgênicos ou a clonagem. Coloca numa placa, com meio de cultura, com todos os nutrientes necessários para as células se multiplicarem. E a partir daí, eles vão fazer repicais sucessivos. E nós tivemos a felicidade de um plantio nosso detectar um material que era bom. Além da resistência às pragas que atingem os plantios, Esse tipo de banana chama a atenção pela alta produtividade, 40 toneladas por hectare ao ano. Chega a ser quatro vezes mais do que se colhe com outras variedades da fruta. A gente vai fazer com isso, com que a área que já existe de cultivo, seja suficiente realmente para o produtor conseguir tirar a renda para a sua família e também inibir o desmatamento de novas áreas. É a banana do bem, realmente. A banana conquista começa a chegar à mesa do consumidor. Nas escolas públicas do Amazonas, é unanimidade entre os estudantes. O sabor doce lembra o da banana maçã. Hoje, quase uma raridade no mercado. É gostoso, é muito docinho. É docinho, é gostoso, tem uma qualidade boa. Salada de fruta, que ela pega a banana. Na sobremesa, que ela pega a banana, quando é comida salgada. Na vitaminada, com a farinha láctea, pega a banana. A gente dá até mais, porque eles gostam mesmo. Em 2008, a Embrapa obteve o primeiro registro de propriedade de um tipo de banana no Brasil. Laboratórios de Minas Gerais e São Paulo já começaram a vender mudas para produtores do sul e sudeste. Aqui no norte, seu Francisco espera pela primeira colheita, confiante no investimento e com a consciência tranquila. Ela não tem gasto de adubo químico, é só adubo da terra. E com pouca área eu faço a multidão de muda. 800 milhões de reais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, este é o montante gerado todos os anos pelos trabalhadores informais no Brasil. Em Manaus, a prática do trabalho, sem carteira assinada, envolve cerca de 160 mil pessoas. Nas bancas é possível encontrar desde pastel frito na hora até celulares de última geração. Mas é aí que surgem os problemas. Sem um espaço adequado, os produtos são expostos de qualquer jeito. Nesta lanchonete, o pastel fica sem nenhuma proteção, ao ar livre, vulnerável à poeira e a todo tipo de poluição. Este tatuador oferece os serviços ali mesmo, na beira da calçada. Ele garante qualidade, mas o equipamento que será usado no próximo cliente sequer é guardado em um local adequado. Outro problema evidente com a grande massa de trabalhadores informais é a falta de arrecadação pelo poder público. Já que tudo é comercializado sem autorização, nada gera imposto. Para isso foi criada a nova modalidade de empresa que é o empreendedor individual. Só que o empreendedor individual tem um enquadramento. E a maior dificuldade nessa modalidade é o faturamento bruto anual, que não pode ultrapassar 36 mil reais. Sumanita trabalha aqui no centro vendendo óculos. Segundo ela, o negócio é lucrativo e atrai o cliente. Por isso, ela resolveu inovar. Mesmo sem alvará de funcionamento ou sem pagar nenhum imposto, Sumanita instalou uma máquina onde o cliente pode pagar as compras no cartão. Que nem ele faz nas lojas, aqui também ele pode fazer a mesma coisa. A origem das mercadorias também é contestada pelos órgãos públicos, já que boa parte é importada da China. Nas bancas, muitos produtos com nomes de marcas famosas são vendidos, mas não garantem a mesma qualidade dos originais. Mesmo assim, este camelor garante que paga os impostos pelos produtos vendidos. Eu já compro do lojista, que é o atacadista, né? Ele compra de São Paulo e já revende para nós revender, né? Assim como qualquer consumidor compra e vai consumir. Não é material irregular? Não é material irregular. Segundo dados do IBGE, hoje só em Manaus existem cerca de 160 mil trabalhadores informais. A maioria é camelô. Uma das apostas para acabar com a bagunça do centro e com a irregularidade seria a construção do shopping popular, o famoso camelódromo. A obra já estava pronta para ser entregue, mas depois de muita polêmica foi embargada. E o velho centro de Manaus continua como todos conhecemos. Agora a prefeitura promete um novo espaço para os camelôs. Um projeto parecido ao que seria o camelódromo. Mas enquanto o projeto ainda é apenas promessa, a desordem e as irregularidades no centro comercial de Manaus estão longe de serem resolvidas. No próximo bloco lançada em Manaus a campanha de vacinação contra o sarampo e ainda no dia do aleitamento materno a estratégia é aliar o leite com a presença da mãe. E a seguir no Banho de Cidade. E a seguir no Banho de Cidade.